A Procuradoria Geral da República quer garantir que candidatos só tirem a certidão de quitação eleitoral depois da aprovação das contas na Justiça. Por isso, entrou com uma ação no Supremo. O repórter Fábio Salema tem ao vivo mais informações. Boa noite pra você, Salema. Carolina, boa noite. Na ação, a Procuradoria Geral da República lembra que o conceito de prestação de contas foi modificado várias vezes ao longo dos anos, sem que os políticos tivessem negado o pedido de quitação eleitoral, mesmo tendo as contas rejeitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A preocupação é justamente com o alto número de candidatos nessa situação hoje em dia, algo em torno de 21 mil, segundo o levantamento do TSE. Por isso, seria necessário garantir os princípios da moralidade, da probidade e da transparência. Para a PGR, o mesmo entendimento deve ser seguido aos candidatos que simplesmente deixarem de apresentar as contas no prazo determinado para o registro da candidatura. O relator é o ministro Luiz Fux. Carolina. Obrigada.